Olá seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas e o vídeo de hoje eu vou falar sobre remissão é o sonho de todos nós que temos as doenças autoimune crônicas principalmente artrite reumatoide a gente sempre sonha com a tão famosa remissão você sabe o que é remissão assista o vídeo até o final que você vai saber tudo sobre a remissão em relação à artrite reumatoide então bora lá para o vídeo no final a gente conversa mais um pouquinho artrite reumatoide e a remissão todos os portadores de artrite reumatoide já tem noção de que é uma doença crônica incurável no entanto o gerenciamento adequado traz uma oportunidade de controlar a doença permitindo uma recuperação na qualidade da vida de vida do paciente e livre de limitações este é o conceito da remissão um dos principais aí é temas que muitas pessoas pensam e tem dúvida em relação afinal o que remissão os médicos sempre falam que a remissão está ligada ao controle clínico e laboratorial da artrite reumatoide definidos aí por uma série de critérios estabelecidos aí e muito muito relacionado ao tratamento da doença já para os pacientes o conceito de remissão pode estar diretamente ligado à ausência das dores e realização da atividade diária os médicos e paciente a remissão é um alvo principal do tratamento que atualmente conta e com amplo acervo terapêutico porém para poder alcançar o objetivo algumas regras devem ser seguras e ao que sempre a gente tem que levar em conta a a primeira delas é um ótimo relacionamento entre seu médico e o paciente onde o médico explica o que é a sua doença e qual a importância de manter a remissão a segunda e muito importante é o paciente seguir todas as recomendações do rematologista a evolução a evolução do estado da remissão é tão grande que permite novas condutas médicas o paciente com dois anos de remissão mantida é algo raro de se ver mas pode acontecer o médico ele consegue fazer um escalamento dos medicamentos sendo possível reduzir a dose sem que isso faz com que a doença entre atividade mas para isso tanto médico quanto paciente tem que trabalhar juntos tem que estar junto em relação a tudo isso não existe aí uma uma coisa mágica que faz com que o médico possa decidir o momento exato em que o paciente vai entrar em remissão é preciso entender que ela é definida segundo os critérios dos médicos em relação à artrite estabelecidas aí que vai avaliar as escalas e atividades inflamatórias da doença o impacto sobre as atividades e a vida diária padrão de dor referido ao paciente dos exames de imagem de sangue que contém alguns pacientes pode não atingir a remissão plena para esses casos o rematologista ele vai trabalhar para que a doença seja mantida na mais baixa atividade possível inflamatório foram realizadas várias pesquisas em 2014 e aponta que apenas 13 por cento dos pacientes com artrite hematóide entende a remissão como uma meta médica de controle da doença e mais 50 por cento desses pacientes vão eles compreendem que a ausência de dor é sinal de controle da doença na verdade é preciso compreender que a remissão deve ser a meta do médico e do paciente para atingir e é preciso que tome os medicamentos o tratamento medicamento 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 o objetivo é tratar e controlar a doença e a gente sabe muito bem que 45 por cento das pessoas diagnosticadas não atinge esse objetivo no primeiro ano do tratamento resistência está ligada à obesidade para as mulheres e ao cigarro para os homens mudanças no estilo de vida como praticar atividade física cuidar da alimentação e como já havia dito não fumar são partes fundamentais no processo da remissão essa pesquisa também ela ela apontou que a remissão da artrite hematóide ela reduz em 80 por cento gente os riscos cardiovasculares que é um dos principais fatores de risco associadas à artrite sendo assim não nos falta aí benefícios para buscar e conviver com a remissão lembrando sempre que cada paciente reage de uma maneira e sempre vai buscar sua remissão com muita cautela conversando sempre com seu médico fazendo o tratamento adequado tendo adequado tendo um estilo de vida em que alimentação atividade é controlar o peso não fumar vai contar pontos positivos em relação a sua remissão lembrando sempre que a remissão não é a cura da artrite hematóide ela é o controle dela onde você fica livre daquelas dores intensas do travamento do mal estar que deus abençoe você que você tem a sua remissão e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas tchau tchau e aí gente gostaram do vídeo espero que vocês também consigam a tão famosa remissão que é muito bom gente eu já tive remissão e a gente se sente útil né a gente faz as nossas coisas lógico que a gente já sente a dor mas a dor ela já é suportável vamos dizer assim né e vocês como que vocês estão tá tudo bem deixa aqui nos comentários que vocês acharam do vídeo se você já esteve em remissão se você já tá quase em remissão compartilhe com a gente aqui tá bom não esquecendo do like gente ajuda muito dos comentários compartilhamentos e procura pra assistir também os anúncios pra me ajudar tá bom se você quiser ser membro também ajudar o canal aí ó eu fico muito agradecida como que vocês estão tá tudo bem com vocês espero que estejam super bem é gente eu vou mandar beijo tá hoje é de mandar beijo hoje eu vou mandar beijo porque o pessoal tá pedindo tá um beijo pra minha querida Eliane Moreira beijo Eliane Moreira que ela falou oi tudo bem tudo bem ela tá comentando aqui no vídeo sobre artrite hematóide ela falou que minha mãe tinha eu tenho uma irmã mas nova tem e minha prima também se não me engano eu acho que eu já até conversei com a Eliane sobre isso beijo Eliane espero que esteja tudo bem com você aí com a sua irmã com a sua prima meu amor beijo Marisete Araújo também comentou comentou na live lá sobre artrite hematóide beijo Marisete como que você tá tá tudo bem ela tá falando que ela tem artrite há 10 anos mesmo assim o exame dela dá negativo Marisete meu amor quando o exame do fator hematóide dá negativo não quer dizer que você não tenha doença ela pode estar em remissão ela pode estar controlada e aí o exame não é detectado ele fica dando negativo quando você faz o exame do fator hematóide da artrite hematóide e dá positivo é quando ela tá num nível muito inflamado quando ela tá muito ativa foi o meu caso eu quando eu fui fazer o meu exame já deu já na hora positivo porque eu tava super inflamada até hoje quando eu vou fazer sempre aparece positivo porque eu sempre tô inflamada incrível por incrível que pareça eu tô sempre inflamada beijo Marisete meu amor e obrigada por compartilhar aqui com a gente tá então é quando geralmente quando quando dá negativo a doença está estabilizada controlada em remissão né gente não quer dizer que você não tenha artrite não quer dizer que você não tenha um reumatismo né beijo pra Rita Kelly Teodoro da Silva beijo Rita Kelly que ela tá comentando aqui será que as doenças aromatológicas podem ter um fundo genético e ela comentou aqui boa noite tudo bem tudo bem meu amor meu Deus minha cervical dói muito e fica até inchada e deu C3 C4 C5 C6 eu acho C7 dói muito tá e o tórax então nem sei nem sei falar deu 11 12 beijo Rita Kelly melhora meu amor aí a gente é tanta tanta coisa né tanta coisa beijo Rita Kelly um beijo pra minha querida Laura Correia beijo Laura que ela tá também comentando no vídeo sobre as doenças hematológicas que se ela tem um fundo genético e ela tá falando boa noite pessoal boa noite Laura Correia beijo pra você meu amor tá tudo bem com você Laura espero que sim é deixa eu ver aqui se tem mais não tem mais né deixa eu terminar aqui deixa eu só gente lembrando o que vocês podem deixar a opinião de vocês aqui em relação ao vídeo ou se você tem algum vídeo que vocês queiram ver aqui no canal mais detalhado fique à vontade aí tá gente vou responder umas três perguntinhas aqui só de algumas pessoas que deixam lá no instagram deixa eu ver se eu acho aqui não tô encontrando deixa eu ver se eu acho aqui pra mim aqui embaixo nos comentários gente na descrição do vídeo tem as redes sociais do artrite hematóide que você pode tá aí acessando e falando eu não encontrei aqui pra me responder algumas perguntas não tem problema fica pro próximo vídeo aí se você tiver alguma pergunta que você queira que eu fale fique à vontade aí que eu falo tá bom gente é gente espero que vocês tenham gostado do vídeo eu desejo um ótimo final de semana pra vocês com remissão sempre que você tenha um ótimo bem estar que você consiga se desinflamar Deus esteja no seu lar com a sua família e com você que tudo vai melhorar vai passar essa pandemia se Deus quiser eu sei que ele quer tudo tem um significado quem sabe essa pandemia aí é pra unir mais as famílias unir mais as pessoas pra elas serem mais humanas vamos dizer assim pra olhar mais pro próximo tudo tem um significado né eu desejo um bom final de semana pra você um beijo no coração de todos não fique triste gente eu sei que é ruim quando a gente tá assim super inflamada que a gente tá com dor que a gente tá se entortando toda a gente fica se sentindo péssimo mas lembre que que tudo que tudo tem um um porquê e certamente se você tá com esse problema porque Deus sabe que você consegue suportar então gente vamos agradecer só pelo simples fato da gente acordar da gente levantar né isso já é uma dádiva já é um agradecimento tá bom vão lá se vocês não fazem parte do grupo do whatsapp lá é muito bacana levanta muito o astral tem muita gente que tá se recuperando aí até de depressão porque vai lá participar do grupo dá risada conversa interage e é importante isso atualmente nesse momento aí de quarentena tá bom um beijo no coração de vocês domingo eu volto com a live às oito da noite tá bom fiquem com Deus um bom final de semana aqui embaixo as redes sociais do artrite fique à vontade para interagir e eu volto segunda-feira com os vídeos gravados às oito da noite um beijo no coração de vocês tchau 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 tchau